Vamos falar sobre a transfiguração em quatro perguntas. E aqui já vem o sumário para você quais serão essas perguntas. Primeira, o que é transfiguração? Segunda, o que é a transfiguração de Jesus? Terceira, o que significa a transfiguração de Jesus? E quarta, o que a transfiguração de Jesus significa para mim? Vamos então a primeira pergunta. O que é transfiguração? A palavra transfiguração é uma junção de duas outras palavras. Trans e figuração. Trans significa mudança. Figuração vem de figura. Então, a transfiguração é a mudança da figura. E daí você poderia perguntar, mas espera aí padre, o que é figura? A figura é a imagem. É a aparência. É o que se pode ver. Você, por exemplo. Você é um conjunto de muitas coisas. Você tem pensamentos. Você tem sentimentos. Você tem espírito. Você tem sangue que corre dentro do seu corpo. Você tem órgãos. Mas nada disso, sobretudo, aparentemente, é possível de ver. O que nós olhamos e conseguimos ver de você, pelo menos à primeira vista, é a sua figura. É a sua imagem. É o seu semblante. Quando você tira uma selfie, para postar no Face, para postar no Insta, como dizem os jovens, para mandar para os seus colegas no WhatsApp, Você está nada mais, nada menos, do que registrando a sua figura. O selfie é uma foto da sua figura. É o seu autorretrato. Então, todos nós, seres humanos, temos uma figura. Temos uma imagem. Aquilo que as pessoas veem de nós. Agora, você precisa entender que a sua figura, ela pode melhorar de aparência e piorar de aparência. As mulheres, por exemplo, quando vão a um salão de beleza, quando fazem a chapinha, quando fazem a escova, As madames, quando passam laque no cabelo. As meninas, quando usam no seu rosto o seu estojo da Mary Kay. O que que acontece com você? A sua figura, dá uma melhorada, sim ou não? Sim. Os rapazes, quando vão no salão, cortam o cabelo. Tem uns agora que estão fazendo um penteado diferente. Cortando baixinho dos lados, deixando em cima bagunçado. Dão uma mão de gel no cabelo. Alguns são mais vaidosos, fazem a sobrancelha. Sabia? Tem muito homem fazendo sobrancelha. Tem aqueles que gostam de fazer a unha. Aí eu passo só base, padre. Até parece que muda alguma coisa. É esmalte do mesmo jeito. O que que essas pessoas estão querendo? Na terminologia dos jovens, estão querendo dar um up na figura. Por que muitas pessoas estão indo para a academia? Não é só por uma questão de saúde, é por uma questão também de estética. Para melhorar a sua figura. Porque na medida que você melhora a sua figura, aumentam os likes no Face. Aumentam os seguidores no Insta. Então ter uma figura boa, é o sonho de todos nós. E quando você dá uma melhorada na sua figura, quando a sua figura sofre uma transformação positiva, nós chamamos de transfiguração. Repita. Agora, você também deve concordar comigo, que dependendo do que acontece com você, a sua figura dá uma caída. A sua figura, ela perde um pouco da beleza, da aparência agradável. Quando, por exemplo, você recebe a notícia, de que alguém que você ama muito faleceu. Imediatamente a sua figura sofre uma queda. O seu semblante se fecha. Você começa a chorar. Você fica com o rosto, um pouco mais carrancudo. Quando você adoece. Quando você vai envelhecendo. Começam a aparecer as pelancas. Quando você fica até altas horas da noite na balada. Seus olhos no outro dia, ficam cheios de pés de galinha. Quando você faz uma chapinha e sai na chuva. A sua figura, ó. Xuuu. Quando a figura de alguém sofre uma mudança para baixo. Nós chamamos de desfiguração. Repita. Então, olha só. A transfiguração é a mudança da figura para melhor. A desfiguração é a mudança da figura para pior. Responde para mim. Entre os dois. Desfiguração ou transfiguração. Qual você gostaria que acontecesse com você? Então, guarda essa resposta. Que nessa hora, eu vou te ensinar como isso pode acontecer. Agora, vem na segunda pergunta. O que é, o que foi a transfiguração de Jesus? A transfiguração de Jesus foi o dia em que a figura de Jesus teve uma mudança para melhor. Jesus chamou consigo três pessoas entre os seus discípulos. Quais os nomes? Pedro, Tiago e João. Então, subiu a um monte chamado Monte Tabor. E a Bíblia diz que ali ele foi transfigurado. Ou seja, a sua figura, a sua imagem, a sua aparência, o seu semblante mudou. Veja, Jesus continuou o mesmo. Como você, quando faz a chapinha. Como você, quando faz a escova. Como a mulher, o homem, quando coloca um botox. Continuou o mesmo. Mas a figura muda. No caso de Jesus, a figura mudou. Como que a figura mudou? Diz Mateus, capítulo 17. As roupas dele ficaram brancas. E a sua pele brilhava. Para você entender o que aconteceu com Jesus. É você imaginar como se dentro dele tivesse um monte de lâmpadas. E no alto daquele monte, essas lâmpadas se acenderam. E da pele de Jesus saia luz. Padre, é possível? Claro que é possível. Aconteceu com ele. Uma luz que estava dentro dele, veio para fora. E ele brilhava como uma lâmpada que está acesa. Saia luz do corpo de Jesus. E para completar o quadro, apareceram duas pessoas do Antigo Testamento. Quais os nomes? Moisés e... E começaram a conversar com Jesus. E para completar ainda mais o quadro, desceu uma nuvem. Nuvem é o quê? A nuvem é feita de quê? É o quê? Fumaça. Então eles estavam no monte. As roupas de Jesus ficaram brancas. A pele de Jesus começou a brilhar, a emitir luz. Moisés e Elias apareceram em carne e osso. E desceu uma fumaça, uma nuvem do céu, que cobriu tudo. Sabe quando o padre chegou, o padre foi incensar o altar? Aquela fumaça, pode ser para você uma forma até de tentar imaginar o que aconteceu lá em cima. Uma fumaça tomou conta do lugar, o lugar ficou todo esbranquiçado. E a Bíblia diz, da nuvem veio uma voz que diz uma frase muito importante. Eu queria que você localizasse no seu folheto, qual foi a frase que de dentro da nuvem saiu para os discípulos. Leia para mim. Essa voz, é a voz do Pai Celestial, que no meio daquela nuvem, daquela fumaça, falou com os discípulos de Jesus. Todo esse processo, a roupa de Jesus embranquecer, a pele de Jesus ficar iluminada, Moisés e Elias aparecerem, uma nuvem descer do céu, e uma voz falar de dentro da nuvem, nós chamamos de transfiguração de Jesus. Aí vemos, entramos então na terceira pergunta, o que significa a transfiguração de Jesus? Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para o alto daquele monte, para ver essa cena, o que Jesus queria lhes mostrar? Jesus queria mostrar para os discípulos, e hoje, Ele quer mostrar para nós, o que iria acontecer com Ele. Jesus estava querendo fazer uma antecipação, dos eventos futuros que sucederiam. Então, a transfiguração de Jesus, é como um trailer, do que viria, após a crucificação de Cristo. Jesus quis fazer um trailer, uma antecipação, dar uma palhinha, para que os discípulos soubessem, o que iria acontecer com Ele. Então, a ideia de Jesus, era nos mostrar o seguinte, olha só, o tempo, vai nos desfigurando, o tempo vai envelhecendo sua pele, o tempo vai envelhecendo seu rosto, o tempo vai diminuindo a beleza, a qualidade da sua figura. Mas, não só o tempo, o sofrimento também faz isso. Então, você pode observar, a pessoa que sofre muito, em geral, ela fica com um semblante mais pesado, ela fica com um rosto mais velho, ela fica mais feia. O sofrimento nos deixa feios. Não que todo feio, seja pessoa que está sofrendo. Porque tem feio, que vive uma alegria. Mas, em geral, a pessoa que sofre muito, ela vai se enfeiando. E isso aconteceu com Jesus. À medida que Jesus foi apanhando, à medida que foram colocando coroa de espinhos em Jesus, à medida que foram dando açoitadas, chibatadas, chicotadas nele, ele foi ficando feio. A sua figura foi desfigurando. Até que chegou o ponto em que Isaías, capítulo 53, diz assim, Ele não tinha beleza que pudesse atrair os nossos olhares. Ele não tinha uma aparência que agradasse a quem contemplá-lo. Então, Jesus foi se desfigurando pela surra que levou. E Jesus queria mandar um recado para os discípulos. Olha, isso vai acontecer. Eles vão me desfigurar. Eu serei desfigurado. E, sobretudo, quando eles me matarem, a tendência seria que o meu corpo se desfigurasse por completo. A tendência seria que o meu corpo fosse destruído. É o que acontece com todo mundo que morre. A cada dia que passa, o corpo vai se decompondo, o corpo vai se destruindo, e até os ossos vão, aos poucos, se fragmentando. Jesus queria mostrar para os discípulos, que esse processo que todo ser humano vive, ele iria romper. Ele iria destruir a desfiguração do corpo dele. E, ao terceiro dia, foi exatamente isso que aconteceu. As feridas do corpo de Jesus se fecharam. Os órgãos do corpo de Jesus que estavam parados, falecidos, voltaram a viver. O sangue de Jesus que estava já coalhado ou coalhando no seu corpo, voltou a correr pelas suas veias. A pele de Jesus que estava toda machucada, se recompôs. E o principal, a glória de Deus, que habita em Jesus, veio para fora. Por isso, o seu corpo brilhava. Então, a transfiguração de Jesus, significa que Jesus venceu não só a morte, mas Jesus alcançou a vitória sobre a desfiguração que o pecado realiza na humanidade. Por essa grande vitória de Cristo, ele merece uma salva de palmas, não merece? a vitória de Jesus. E agora, a última pergunta, e talvez a mais importante, Padre, o que que isso significa para mim? Tudo bem, o senhor falou, eu entendi que Jesus transfigurou e tal, mas na minha vida, qual o sentido dessa afirmação? A transfiguração de Jesus é também uma garantia do que vai acontecer do que vai acontecer com você, se você segui-lo, se você amá-lo, se você escutar a sua voz, a voz de Cristo. A transfiguração não aconteceu só com Jesus, vai acontecer também, pode acontecer também com você. Em outras palavras, querido, Jesus passou por essa transfiguração para mostrar para você também, como que ele queria que você ficasse. Como que seria, como que será o corpo que um dia Deus vai te dar? Deus vai te dar uma roupa branca, tão branca como nenhuma lavadeira nessa terra consegue alvejar. E não só, Deus vai te dar um corpo glorioso, um corpo iluminado. Sabe quando a gente diz assim, nossa, fulano é iluminado, não é só fulano que é iluminado, você também será iluminado pela glória de Deus, a glória de Deus vai morar em você e de dentro de você vai sair uma luz, como se tivesse uma lâmpada acesa dentro da sua pele. E sabe o que mais vai acontecer? Você não vai adoecer, envelhecer, você não vai envelhecer, a sua pele não será mais passível de dor, de machucar, de ferir, de sangrar, você vai ter um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não se destrói, você vai ter um corpo querido que não vai envelhecer, sabe o que é isso? Você não vai precisar de maquiagem nunca mais, sabe o que é isso? Você não vai precisar de remédio nunca mais, nada no seu corpo vai doer nunca mais, nada no seu corpo vai enrugar, nada no seu corpo vai azular, vai inchar nunca mais, padre, que dia que isso vai acontecer? no dia final da ressurreição dos mortos, os amigos de Jesus Cristo, os que ouvem a sua voz, os que o amam, os que são fiéis a Ele, vão receber um corpo glorioso, então a transfiguração que Jesus viveu, é também uma promessa de transfiguração para você, é Deus dizendo para você, eu te amo tanto, eu te amo tanto, que nem a doença eu quero que encoste em você, eu te amo tanto, que eu não quero que você envelheça, eu não quero que você perca a sua beleza, eu não quero que o seu corpo sofra com dores, com inchaço, com reumatismo, eu não quero que o seu corpo precise de remédios para ficar saudável, o que vai alimentar o seu corpo, é a minha glória, é a minha luz, que vai brilhar em você, eu te amo tanto, que o mesmo que eu dei para o meu filho, eu vou dar para você, um corpo glorioso, que não morre mais, e você vai viver para sempre, em uma alegria eterna, que não acaba nunca, ao lado de Deus, de Maria, ao lado dos anjos, de Jesus e do Espírito Santo, a única condição, querido, para você receber tudo isso, foi dita no Monte Tamor, foi dita aos apóstolos de Jesus, e hoje, é dita para você, a única condição que Deus pede, para que a transfiguração aconteça na sua vida, é essa, escutai a sua voz, ouça a voz de Cristo, coloque a voz de Cristo, como um caminho para você seguir, obedeça o que Jesus te pede, seja fiel a Jesus Cristo, aos mandamentos de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, e você terá como recompensa, um corpo que nem a morte, nem o tempo, nem a velhice, nem a doença, nem o diabo, podem destruir, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado,